E agora começou um mapa que eu não sei não em velho E aí é esse mapa aqui B-13 E aí E aí tem gente ali em cima esse mapa é bom com ela E aí 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 e deixa eu usar aqui o bagulho do celular para não ficar fazendo desvado E aí E aí e aí e aí E aí e aí o cara para mim tem que ser pelo menos um mapa mais E aí olhaya achou uma nossa velho que lá para que eu dei nesse cara aqui agora verí bonita e lapada bonita essa velho e eu vi hein e vou teleporte não foi foi o teletransporte e já virei batendo e a bocinha short não né não eu já não postei não nem ontem eu acho se esconde no armário esconde aí vai besta tem alguém aqui velho e parece que a visão dela é mais fechada velho impressão minha b13 impressão mano eu acho muito ruim esse bagulho de de terceira pessoa mano primeira no caso que ele era para ser que nem o suv velho tá ligado está me ouvindo aí tô 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 общем Eu não quero tudo. Ah, vou concentrar-me. Pode concentrar-me aí, tudo bem. Vásele aí. É, eu vou afundar o W nesse aqui. Nossa, que bonito. Ah, eu tava jogando-me do outro que eu aí de... 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 voltando. Eu tenho a mania de balançar o... o mouse pra um lado e porra, quando vou dar a lapada. E tu percebeu quando eu jogo de killer. É, é verdade, é mesmo. Eu tenho que subir HS, que nem no Free Fire. Bora jogar Free Fire Rádio, bora? Vou ou nada. Eu tenho mais não, B13. Também não tenho coragem mais não. Vai que coisa é meu PC. Eu não tenho ânimo, véi. Não tem graça mais não, pô. Arruma um patrocínio pra nós na Blaze, pô. Vamos fazer a aposta. É uma boa, véi. É uma boa mesmo. Vai ficar fazendo a aposta lá. Eu acho que tu era de boa conseguir isso. Eu não. Eu acho que não. Eu tenho pouco seguidor. Poxa, eu nem sabia que podia subir assim não. Pode, pô. Pode subir. Nossa, véi. Que gostosinho que eu fiz aqui agora, véi. Eu tenho que aprender a jogar mais. Aí, ó. B13. Vou matar ela, ó. Se liga. Aí, ó. Joguei no chão. Pega, eu tô com o tele. Como é que solta quando pega ela no braço assim? Com R. R? Um já foi. Ó, tanto que essa aqui é roubada. Eu não sei jogar com ela. Não sei. E os caras não fizeram um gerador, véi. Caraca, ela mata sufocada e ainda alisa a cabeça, véi. Filha da p***. Mas o webcam tá larga mesmo esse lado. Tá, não tá? Tá. Na finalização aqui quase não pega, viu? Pra ver. Tá cobrindo muito a tela. Próxima diminua. Nossa, ele pulou bem na hora, véi. Nossa, ele pulou bem na hora, véi. Olha que isso, véi. Mano, eu vou pegar logo esse cara aqui, véi. Mano, eu vou pegar logo esse cara aqui, véi. Tomou. Esse porquê eu nem sei jogar com ela. E os caras que sabem jogar aqui, mete o louco com ela. Oxe, então. Os caras que sabem se eu faltar aí pros outros cantos ligeirão, fi. Matar o cara é massa demais. Tem cara aqui do outro lado. Tem cara aqui do outro lado. Eles tão pra lá, véi. Eles tão pra lá, véi. Ai, tem lugar que ela não passa não, véi. É, tem parede que não dá não. Eu só achei meio mesmo esse bagulho. Que ela, tipo, fica escura essa tela, tá ligado? Aham. É, porque senão ia ser mais roubado ainda. Ah, mas aí tem que ser mesmo. Hum. Nossa, eu tenho dois agora. Nossa, quase acerta a lapada nela, véi. Ela escapou por pouquinho aqui. Não tô ouvindo aqui ainda. Ah, me liguei. O cara pode dar doido de teleto spot, né? Já tomou a lapada. Tem uma perkzinha que você coloca e você pode dar sete de teletransporte, véi. Porra. Cuidado de teletransporte, mano. Ela é muito boa de jogar, véi. Ela é gostosinha, mas tem que saber. Esse mapa aqui é meio estranho, véi. Se fosse o mapa reto era melhor. Poxa, os caras só fez... É, o mapa reto tem muita vantagem dela. O que eu achei? Nossa, véi. Como é que eu errei isso? Cadê ele? Cadê ele? Tem como finalizar ele não? Não, ainda não. É só o terceiro gancho, né? Não, são dois ganchos. Falei? Confia, B13. Vou esperar ela bem aqui. Confia, B13, que vai achar a hatch. Eu acho. Vou fechar logo. Vídeo usada? Vídeo usada? Agora vai ter de se virar. Vídeo usada. Vídeo usada. Já pronto agora. Agora é as portas Lá tá aqui É, pode deixar fugir não, hein Morreu, filho Ainda vai tomar um memento Vídeo usado, B13 Confia Vídeo usado, B13 Confia, confia, meu brother Aí deu valor, filho Primeira vez jogando com ela Primeira vez GG, meu brother GG